O Sr. Filipe que tal e perdido e abandonado É o Sr. Filipe Ó Filipe! Filipe! O que é que estás aqui a fazer? Estou para aqui às voltas à procura do meu carro É pá, então estavas perdido num parque Isto acontece muitas vezes Não, isto é o início... O que acontece é que há filmes que já começaram assim Eu acho que sim, eu acho que sim Perdido no parque Perdido num parque Ainda por cima, nós estamos num parque Que é, possivelmente, o parque Um dos parques mais difíceis Isto é um lambirinto É verdade Vamos ouvir o labirinto Que é uma música que tu curtes Ok Como nós estamos perdidos Estou a ficar um bocado deprimido Se calhar, pode ser... Isto é quando é aquela fase Que o gajo está no labirinto Mas já, pronto, já testi Já testi É isso? O gajo está a falar do carro, velho Eu estou a falar do carro Eu não sei onde é que está Eu estou a falar do carro, velho Eu não sei onde é que está Se calhar está no piso menos um Se calhar está no menos um Se calhar está no menos um Dá para pôr-te só um bocadinho de água no... Para calhar chuvinha? Só para... Espera aí Eu já... Espera aí... Que se faça chuva Se calhar sempre isso um bocadinho de capota Entra o carro Vamos já... Vamos já tratar disso Só para galhar um bocadinho de emoção Está a chover, mano Isto é tão errado Vem... Olha que chove Isto é tão errado Show us all the way You're happy without me Só por causa disso Não vou pôr gasolina Olha para este sol E fez-se luz Não estava nada a chover, mano Olha, deve ter sido uma cena, Filipe Com toda a honestidade Sim, sim Tu és um gajo muito sorridente Muito... Muito luminoso, pá Muito solarente, estás a ver? Isso é, isso é Muito obrigado Musicalmente Tu és um gajo Que não tens músicas depressivas, não é? Já tive Já tive, curiosamente Já tive Depois consegui começar também A dar um bocadinho a volta a isso Hum... Com acordos mais alegres Por acaso ouvia uma das pessoas Com quem eu agora trabalho Que... Que é o Agir Ele é o... Ele é o... Que eu costumo chamar o... Doctor Beat Porque às vezes tem... Ele ligava e era assim E mandava mensagem Doctor Beat, preciso desbloquear aqui uma ideia Ele dizia-me sempre Faz acordos mais felizes Então vamos ouvir aqui um som Que tu fizeste com ele Será este? Exatamente Ela só queres dormir Ela só queres dançar Ela só queres crescer Ela só queres dormir E quando a noite acaba Ela só queres dormir Isto é Vogue? Vogue, Vogue Vogue, Vogue Vogue Com certeza A atitude hip hop Mas com o Vogue da venda Tira a foto aí Não tem uma vez Ela fica com fogo Sem medo de se queimar Ela sabe bem Isto é aquela mulher independente Aham Que sabe o que quer Que sabe o que quer E tem o mundo na mão E as mulheres que vão a vir isto Uhuuuh Uhuuu Adoro Adoro Filipe Ele é tão querido e romântico Ah... Man O pressupomento máximo em termos de sucesso até agora Sim Foi a Joana Sim Que é o teu grande cartão de visita, ao ponto de já chamares a malta que te curte. Os meus e minhas Joanas. Esta música, tu sabias que já ia ser um hit ou não, que ia ser o... Ah, isto foi super engraçado, porque eu já estava para trabalhar com o Eber Marques há muito tempo, porque estávamos a trabalhar em três ou quatro temas, em busca da Joana, e mostra-me um trecho, e ele, como ele já tinha, nós já fizemos isto várias vezes um com o outro, e é super engraçado, que é, plantamos e, vamos, e já ganhou, já ganhou. É a vossa cena da vitória, é o vosso cantinho da vitória, já ganhou, nem sabemos bem os gestos que fazemos. Não reviste, não reviste, Filipe. Tu danças, Joana, tu danças, Joana, quando danças tens o mundo aos seus pés. Um, dois, três, quatro, danças, Joana, tu danças, Joana. Quem tu vês, serei eu quem vê... Estás lá! Estás lá! Isto é hit absoluto em qualquer parte do mundo. Por exemplo, esta música em inglês era capaz de bater. Dance, Joanne! Oh, dance, Joanne! Será que resulta como... Às vezes resulta, não é? Uma das coisas que eu gostaria de fazer era adaptar um clássico cantado em português. O All Night Long, por exemplo, do Lionel Rich, é um clássico. Como é que tu traduzirias? Toda a noite, toda a... toda a noite... Bom, temos aqui mais uma musiquinha para cantar. Tu curtes Justin Bieber? Curiosamente, fui um dos primeiros a assumir. É de sempre um bocadinho de sensualidade. Pai, estou com vontade de me tocar. Só a mim? Eu tenho que ser... Só a mim? Vai lá. Estivemos próximos. Estivemos muito próximos. Vai lá, Felipe, sabes a outra música? Ok. Exato, dá para... Depois chega ao refrão, vamos ter que sair. Ok, ok. E agora? E agora? E agora? É, 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 is it too late now to say sorry? Cuz I'm missing more than just your body? Oh, 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 oh. Is it too late now to say sorry? That I know and know and I'll let you down? Is it too late to say sorry? E agora? Oh, 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 oh! O que aconteceu? O melhor cena do tempo! O que aconteceu? Não andar sozinho! Está a andar sozinho! Estás, João? Está tudo bem? Eu vi-te no outro dia, mas foi só no Facebook, tu me conheces. Ok. O que é que está a acontecer aqui? É uma das minhas veras. Eu contratei-lhe uma stripper, uma bailarina, linda, que o descascou todo, lembras? Não foi isto, isto não é totalmente verdade. Não, mas é o suficiente para nós conversarmos já daqui a pouco, exatamente. Obrigada. Isto foi há para aí 13 anos. Repara que eu não me recordo totalmente deste episódio. O que não é necessariamente bom. Exatamente. Portanto, tiveste... Mas descascado até ao tutano, não, nem em cubo alcoólico. Mas pronto, isto esteja de me recordar. Até que não era para mim. Eu nem tive a culpa. Mas calma, calma. Por acaso, não tive a culpa. Não justifiques mais. Vamos arrumar, não vamos falar mais sobre isto. Vamos falar mais. Pronto, já estamos de volta ao parque. Gostei deste passinho contigo. Filipe, desculpa lá mesmo. Eu estou há uma hora. Já nisto. Vem lá, se vê-se o que está. Espera aí. Espera aí, hoje é... Pois... Hoje é o quê? Hoje é o quê? Hoje é o quê? Hoje é o sexto. Pois, mas espera aí. Espera, espera, para, 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 para. O quê? O que eu estou agora aqui a pensar. Que eu... E agora estava-me a lembrar. Eu... Pá, desculpa a tarde de agora amassar-me com isto, mas... Eu acho que não trouxe carro. Eu acho que vim de Uber ou de taxi. Tem sempre este stress que eu trago as chaves todas juntas e vim com o carro e com a chave. Mas a conversa foi. Eu adorai. A conversa foi mesmo. Eu admiro-te imenso. Então, se calhar... Viu? Se calhar... Pois... Pois... E... Adorei. O carro é espectacular. Mas olha, foi... Eu... Eu gostei. Foi fixe. Foi... Eu acho que foi único. Para mim foi único. Obrigado. Com o apoio de Smart. Com o apoio de Smart.